Fala galera, e no Grêmio vazou mais um nome da lista de reforços do técnico Renato Portaluppi para a temporada de 2023. E sim, é Michael, ex-atacante do Flamengo, atualmente no Al-Rilau da Arábia Saudita. Jogador que se destacou demais com o Renato Portaluppi no rubro negro carioca. Passei durante toda a sexta-feira buscando informações sobre este atleta e tudo, tudo a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Aposta mínima de R$ 5,00, premiação máxima, que pode chegar até R$ 20.000, não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas. A X6bet sempre tem ótimas pedidas para você, campeonatos pelo Brasil e pelo mundo, é só clicar aqui no link na descrição deste vídeo. Bom, o fato é que sim, Michael, ex-atacante do Flamengo atualmente no Al-Rilau da Arábia Saudita, é mais um nome que vazou da lista de reforços do técnico Renato Portaluppi para a temporada de 2023. E eu falo desta lista, e ontem, participando da entrevista coletiva do técnico, após a vitória por 3x0 contra o Brusque lá na Arena, eu estive lá pela Rádio Guaíba, eu fiquei com a convicção, claro que no futebol tudo pode acontecer, que o Renato vai ficar, que já tem aí um acerto muito bem caminhado, tanto com o Alberto Guerra, quanto também com o Odorico Romã, os dois candidatos à presidência. Eu fiquei com esta, não digo certeza, mas tenho aí uma convicção, como eu disse, muito grande na permanência do Renato para a próxima temporada. E aí, o próprio Renato admitiu na entrevista de pré-jogo na quarta-feira, que já entregou uma lista de 4 a 6 nomes aí para os candidatos à presidência, tanto para a guerra, quanto também para o Odorico. A gente já colocou aí as situações de Rodinei, lateral-direito do Flamengo, de Reinaldo, lateral-esquerdo do São Paulo, de Tietê, volante do Botafogo, e também de Pedro Raul, centroavante do Goiás. E depois até a gente pode dar uma repassada maior. Mas o foco é, neste conteúdo, Michael. Porque o Michael, ele atualmente está lá no Al-Hilal da Arábia Saudita. Fez um grande campeonato brasileiro pelo Flamengo no ano passado, tanto é que ele foi vendido aí pelo Flamengo para o Al-Hilal por 8,5 milhões de dólares. O que dá atualmente, na cotação atual, 46 milhões de reais. E ele tem contrato lá até 2024. E marcou, inclusive no ano passado, no Campeonato Brasileiro, 14 gols. Então, um jogador que com o Renato viveu a melhor fase na carreira. E, aliás, o próprio jogador admite que ele foi muito importante em um problema particular, muito sério, que passou o Michael, de até conceder aí ao Renato, muito da parcela de esse jogador ter se curado. Estou falando de uma depressão. Ele admitiu que teve uma depressão muito séria, e que o Renato foi fundamental no processo de cura desse jogador. E o Michael, Renato, já entrou em contato com esse atleta para saber da sua vontade de defender o Grêmio na próxima temporada. Mas aí tem dois fatores que são muito complicadores para esse negócio. O primeiro deles é a questão salarial. Vocês sabem quanto o Michael ganha lá no Al-Hilal? Um milhão de reais salário líquido. É isso mesmo que eu estou dizendo. E um milhão de reais é um salário totalmente incompatível com o que o Grêmio pode pagar atualmente. E também tem uma outra complicação de que é o Al-Hilal, ele não aceita empréstimo para esse jogador. Ele quer apenas vender em definitivo, negociar o Michael em definitivo para o futebol brasileiro. E pede aproximadamente 8 milhões de dólares para o clube interessado. Então é um atleta que tem contrato, tem um ótimo salário, mas tem aí o desejo do Renato de que ele retorne ao futebol brasileiro e aí jogue no Grêmio. Passando rapidamente a situação dos atletas, para quem porventura não acompanhou o conteúdo que eu preparei ontem aqui no canal, os outros nomes que já são conhecidos aí do grande público, Rodinei, lateral direito do Flamengo, está ficando livre no mercado. Tem um pré-acerto aí com o Atlético Mineiro, mas não tem nada assinado até esse momento. Só tem um acerto, mas nada assinado. E o que vale é o papel timbrado com a assinatura do jogador. Isso não existe até agora. Reinaldo, lateral esquerdo do São Paulo, também fica livre no mercado agora no final da temporada. O Grêmio e o Renato têm interesse na sua contratação. Tietchê, volante do Botafogo, ele tem vínculo com o clube carioca até 2025, foi comprado aí pela gestão John Textor por 5 milhões de reais junto ao Atlético Mineiro. E por fim, Pedro Raul, centroavante do Goiás, Corinthians tem interesse na sua contratação e já negocia até com os japoneses esta transferência do Goiás para o Corinthians. O Kashima Reisol aí pede 4 milhões de dólares e recentemente surgiu aí o Leeds da Inglaterra como interessado na contratação desse jogador. O Grêmio se movimenta, pelo menos quer aí fazer uma reformulação muito grande no seu elenco. E isso certamente vai avançar a partir do momento que o novo presidente for eleito. Mas Renato, ele já começa aí também a se movimentar e eu reitero aqui o meu sentimento de quem participou da entrevista do treinador ontem na Arena. Renato, eu tenho a convicção de que fica para a temporada de 2023, tá certo? Mas, no futebol, tudo pode mudar. O futebol é dinâmico. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Este conteúdo foi um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul.